Estamos ao vivo Acho que sim Então estamos aqui para mais um episódio do empreendedorismo visual episódio 11 Aqui a gente extrai tudo que a Luísa sabe para fazer a renda extra de 2 a 5 mil reais no mês Eu sou o Lucas com a Luísa Somos da Céu Azul E hoje o tema de hoje vai ser sobre divulgar seus desenhos simples para ter renda extra sem conflitar com o seu trabalho fixo Muito bom Tem uma importante aí para quem está começando e está trabalhando Total Então começando O que é divulgar seus trabalhos simples para ter uma renda extra sem que isso conflite para o trabalho fixo da pessoa Pois é O que é essa questão de divulgar os trabalhos tem muito a ver com você comunicar para o mundo postar principalmente nas redes sociais ou contar mesmo para as pessoas que está trabalhando com os desenhos simples e aqui quando a gente fala desenhos simples é a facilitação visual Então às vezes a pessoa quando ela conta ou quando ela posta nas redes sociais ou quando ela fala para as outras pessoas que ela está trabalhando com facilitação visual fazendo os desenhos simples ela pode ficar insegura porque isso pode conflitar com o seu trabalho fixo gerar pensamentos do tipo mas por que ela está fazendo isso? Será que ela não está satisfeita com o trabalho que ela está tendo hoje em dia? Por que ela está fazendo essa atividade extra? O que as pessoas vão pensar de mim que estou aqui tentando fazer um outro trabalho um outro tipo de serviço ou então a pessoa às vezes nem é uma prestadora de serviços ela tem ali trabalha como CLT e aí passa a prestar serviços e isso é uma coisa nova e aí ela pode se sentir julgada ela pode achar que as pessoas do trabalho vão julgar ela vão achar que ela está querendo sair do trabalho vão achar que ela está ficando desfocada além de achar que outro exemplo de conflito na divulgação dos desenhos simples para gerar renda extra quando você tem um trabalho fixo é que às vezes o teu trabalho fixo não tem a ver com desenho simples com facilitação visual então pode parecer desconectado a pessoa pode achar que isso está desconectado e aí ela pode passar também uma mensagem um pouco confusa do seu momento atual do tipo mas agora eu estou fazendo desenho simples sendo que eu trabalho numa outra coisa que não tem nada a ver com isso e aí o que as pessoas vão pensar vão ser julgada vão achar que eu estou desfocada vão achar que eu estou sem grana e estou querendo fazer dinheiro vão achar que eu não estou feliz no meu trabalho vão querer me demitir começam a vir todos os tipos de pensamento a respeito disso e aí até quero contar um pouco de como foi com a minha história porque quando eu comecei quando eu descobri a facilitação visual quando eu descobri que era possível trabalhar com os desenhos simples e fazer dinheiro com isso eu estava trabalhando eu tinha um trabalho fixo eu era atendimento numa agência de design e passei a conhecer esse serviço e pensei em começar a fazer alguns frilas disso que a gente chama que é quando tu faz alguns trabalhos pontuais para ganhar um dinheirinho aqui ou ali conhecer mais sobre esse universo dos desenhos simples e da facilitação visual e eu tinha bastante medo tinha bastante receio dessa questão mas o que meus chefes iam pensar às vezes eu tinha que pedir liberação do meu trabalho para sair um pouco mais cedo para poder fazer algum evento ou pedir um dia de folga então aconteciam essas situações que me deixavam também bem insegura na hora de conciliar a facilitação visual com o meu trabalho fixo mas a minha história eu só estou contando aqui para dizer que eu também sentia essa insegurança esse medo esse receio mas a minha história é um pouco diferente porque a minha intenção era realmente sair do meu trabalho fixo então o que a gente quer trabalhar hoje aqui o tema que a gente quer falar aqui é quem quer manter o seu trabalho fixo e trabalhar com os desenhos simples e conseguir conciliar com a facilitação visual com a renda extra dos desenhos simples e aí tem duas histórias bem legais de alunos nossos da turma do expert visual que conseguiram fazer conseguem fazer tem mais histórias mas eu vou contar de duas especificamente porque eu acho que são bem fortes porque realmente os trabalhos não tem absolutamente nada a ver com desenhos simples quer dizer vocês podem achar que não tem nada a ver com desenhos simples mas quero contar para que vocês entendam como que essas pessoas fizeram essa costura como que eles conseguiram conciliar de um jeito que funciona então o primeiro exemplo é a Janine e a Janine ela trabalha na área de controle de qualidade de uma indústria farmacêutica então não tem absolutamente nada a ver com desenhos simples com facilitação visual e mesmo assim justamente por ela ser uma pessoa muito visual por ela gostar de se expressar através dos desenhos de entender o conteúdo através do pensamento visual ela passou a se interessar por essa área e aí ela começou a entender que era possível ganhar dinheiro fazer renda extra com os desenhos simples e consegue hoje conciliar com o trabalho dela que não tem nada a ver com isso para que ela pudesse então fazer esses projetos no paralelo e a trajetória dela foi muito legal porque ela foi ali se organizando no início ela tinha mais esse receio como é que vai ser minha chefe meu chefe o que eles vão achar de mim como é que vai funcionar não sei o que e aí ela foi se sentindo cada vez mais segura e aí conseguiu ali conversar com a chefe dela e hoje em dia a chefe dela dá bastante apoio para ela e até ela foi muito interessante porque ela passou também a fazer alguns trabalhos para dentro da própria empresa utilizando os desenhos simples então agora recentemente a gente conversou e ela contou para a gente ali na nossa comunidade de expertos visuais que ela fez um painel para mostrar a visão e a missão da empresa e que até um outro superior dela que volta e vem ela tinha um certo receio de que ele não ia gostar que ela estava trabalhando com outras coisas e tal chegou a elogiar o trabalho que ela fez e ela pôde ter esse reconhecimento também interno então ela consegue trabalhar nos projetos dos desenhos simples no paralelo independente do que não atrapalha a própria trabalho fixo dela ela já trabalhou com a gente também aqui na Céu Azul facilitação e ela tem os próprios clientes também e ela consegue super conciliar isso então ela tem Instagram e tudo mais que ela divulga os trabalhos dela e também tem a história tá bom vou continuar aqui e aí tem a história também do Arnaldo que também é experto visual também fez o nosso curso de experto visual e ele trabalha no Tribunal Superior de Justiça se não me engano é algum órgão público em que ele consegue conciliar com então um assunto que a princípio parece que não tem tanto a ver justamente porque é uma uma questão jurídica que eles falam e tudo e ele consegue utilizar os desenhos simples dentro do próprio trabalho tanto que recentemente ele foi chamado por exemplo para fazer a facilitação visual os desenhos simples de algumas lives e de conteúdos agora de eventos presenciais para ajudar na comunicação interna da própria empresa e muitos colegas de trabalho dele apoiam ele dão like ali no Instagram dele comentam incentivam e tudo mais e as pessoas ficam muito fascinadas com a coisa de trabalhar com os desenhos simples elas geralmente gostam elas geralmente vêm interagir falar comentar então também é bem legal a história do do Arnaldo que também tem um trabalho que não tem nada a ver com a princípio o desenho simples e a facilitação visual então é interessante analisar como que as pessoas fazem essas costuras para conseguir encaixar dentro da sua própria vida e manter isso assim eles já estão trabalhando com os desenhos simples agora já vai fazer quase dois anos até talvez mais e estão super firmes no emprego fixo deles e utilizando então como a gente fala aqui os desenhos simples como uma forma de ter renda extra eu quero contar só mais uma história mais um exemplo que é da Mari que também trabalha com a gente direto que também fez o Expert Visual também é dessa turma e ela ela não tem um trabalho fixo ela tem vários outros trabalhos então ela também consegue conciliar ela tem uma marca de joias ela faz outros tipos de trabalhos para outras empresas projetos de design gráfico e tudo mais e que ela também consegue abrir espaço na agenda dela para colocar os desenhos simples e ter mais renda extra a partir da entrega desse tipo de serviço então é possível que tem alguns exemplos do que é essa conseguir conciliar então fazer renda extra com os desenhos simples mesmo tendo um emprego fixo né é muito legal ver esses casos né abre bastante a visão assim das pessoas para ver que é possível você estar fazendo coisas diferentes e não precisa sair largando tudo né é isso ainda pode fortalecer o lugar que você está né como esses casos que você contou exatamente perfeito é isso então precisa ser uma coisa ou outra né pode ser as duas exatamente e então assim você já deu até uns exemplos né mas assim por que que vale a pena divulgar seus desenhos simples para ter uma renda extra cuidando para que isso não confide com o seu trabalho fixo sim é o que é bacana desse processo né de cuidar para não para manter o trabalho fixo é que tu consegue divulgar os seus trabalhos e começar a vender isso né então óbvio ganhar mais dinheiro e é interessante porque um trabalho fixo é como se tu tivesse acesso é como se não né é que tu tem acesso a muitas pessoas que já te conhecem já conhecem o teu trabalho e que podem passar a te contratar então também tem exemplos disso aqui é outros a própria Janine o Arnaldo né tem outras pessoas aí também do Experte Visual que passaram a entregar né projetos para pessoas da própria empresa porque sabem que eles trabalham lá e aí por exemplo a pessoa quer um painel visual para contar a história do casamento dela ou quer um painel visual para fazer um currículo visual né um desenho os desenhos simples para fazer o currículo visual ou vai fazer uma live e quer que a pessoa faça um painel visual utilizando então os desenhos simples então tem vários tipos de projeto que tu pode entregar para pessoas que trabalham contigo e a partir do momento que elas né elas trabalham contigo elas sabem que tu faz isso quais são as possibilidades de entrega tu pode vender isso para elas né e aí tu vai ganhar mais dinheiro e vai ainda garantir que tu vai fazer isso sem perder o teu emprego né sem gerar nenhum tipo de conflito com o teu trabalho atual é uma coisa que a gente também é acaba que algumas pessoas ficam achando que ai tem que pedir demissão eu não eu quero sair e ai claro cada um tem a sua história e pode fazer o que deseja e o que quer né para o momento eu também acabei saindo do meu trabalho porque eu queria focar 100% né nessas atividades dos desenhos simples da facilitação visual mas não é necessário então aqui a gente está dando esses vários exemplos né e falando quais são as vantagens de então seguir com o trabalho fixo mas conseguir fazer a renda extra com os desenhos simples né muito legal já que você falou de vantagens né então quais são as vantagens das pessoas do seu trabalho saberem que você faz a facilitação visual é quando a gente começa a fazer a facilitação visual ela não tem muito como esconder né porque justamente ela é muito visual né são os desenhos ali que tu está fazendo às vezes no trabalho então se alguém passa pela tua mesa né e ai vê que tu está desenhando que tu está fazendo alguma coisa que é visual as pessoas já conhecem e ai essa divulgação acaba acontecendo de maneira espontânea e até no boca a boca então é muita vantagem né tu ter fazer com que as pessoas do teu trabalho já saibam que tu faz esse tipo de serviço de com desenhos simples né e isso pode como a gente já falou também te gerar essas novas oportunidades dentro da tua própria empresa né então tem outra história que é da Bia né que também é experto visual também fez a turma é nossa aluna que ela passou a fazer algumas comunicações internas ela trabalha numa empresa na parte de ajudar as pessoas a entenderem como usar alguns sistemas de gestão né e geralmente ela faz esses manuais e ajuda as pessoas a entender como mexer nesses softwares e é muito chato mexer em softwares as pessoas não sabem ficam não engajam ninguém lê manual quem é que lê manual não é mesmo e aí olha só essa super oportunidade ela não trabalha com nada que seja específico com desenhos simples né ela trabalha numa multinacional e só que dentro da área dela a chefe dela quando soube que ela gostava de fazer isso e sabia que elas conversaram né e isso é muito legal assim é conversar com o chefe pra contar né ó eu tô fazendo isso é passar a divulgar também o que que é a facilitação visual o que que são os desenhos simples quais são as vantagens que isso tem dentro da própria empresa não tô nem dizendo pra ti como profissional né pra empresa porque a gente já sabe que os desenhos simples eles engajam as pessoas conseguem entender melhor as informações muito mais rápido de uma forma muito mais criativa muito mais lúdica elas lembram muito mais então olha todas essas vantagens que existem e que tu pode aplicar isso dentro da própria empresa que tu tá trabalhando dentro do local que tu já tem o emprego fixo e foi o que a Bia fez também então ela passou a fazer ela fez alguns cartazes internos assim pra que todo mundo pudesse saber como usar o sistema quais eram os passos que eram importantes das pessoas terem consciência né na hora de usar pra atividades específicas e aí ela também fez umas comunicações pra intranet pra newsletter tudo interno da empresa e tudo uma solicitação da própria chefe dela então olha só que interessante né ela passa a ter uma nova habilidade que ela utiliza dentro da própria empresa e que a própria empresa valoriza né então deixa o teu dia a dia muito mais integrado tu não precisa ficar escondendo que tu faz isso ou ficar com vergonha que tu faça isso ou com medo de que algo de que alguém vai te demitir porque tu faz isso né então aqui tem vários exemplos de pessoas que conseguem ter no seu dia a dia com o seu trabalho fixo integrar né os desenhos simples e trabalhar pra dentro da própria empresa ou fazer trabalhos pra fora em que todo mundo sabe e que tá todo mundo conhecendo e aí isso vira um boca a boca a divulgação acontece daqui a pouco tu tá fazendo mais e mais projetos com pessoas que já te conhecem né e até queria fazer um adeno aqui de um estudo que eu li recentemente né que fala que as pessoas cada vez mais vão ter mais de uma profissão a gente vê muito isso né Lucas eu e tu assim acho que o Lucas tua formação é no direito né e hoje em dia tu trabalha com outras coisas mas tu também usa o direito junto né do que tu já aprendeu com o que tu tem hoje em dia então essa fixação de que ah eu fiz faculdade de engenharia eu fiz faculdade de jornalismo isso cada vez mais vai perder importância eu não tô dizendo que não é pra fazer faculdade tá gente não é nada disso mas essa classificação né essa coisa de tu ter uma como é que é quando tu diz que a pessoa categoriza assim meio que a pessoa assim tu diz que ela é uma coisa enfim isso de tu ter que ser sempre uma coisa ser sempre uma única profissão isso cada vez mais tá perdendo o sentido nós somos múltiplos né tem muitas coisas que a gente pode fazer então ainda mais as pessoas que são jovens aí né elas vão ter mais profissões ao longo da vida delas e às vezes muitas vezes até coincidir tem dois tipos de profissão junto né então eu não sei até porque se vocês conhecem mas tem outros exemplos do tipo pessoas que trabalham tem emprego fixo eu conheço uma profissional que trabalha com produção de evento e ela também vende chocolate artesanal bolo artesanal e coisas assim então ela faz isso no paralelo ela não parou de trabalhar numa na empresa que ela trabalha numa multinacional também mas ela também tem um negócio paralelo em que ela faz esses outros produtos então é normal isso não tem que ter vergonha né a gente pode ter mais de uma profissão pode ampliar nossa área de atuação né não sei se tu quer de repente complementar com essa questão de ser feito direito de repente né de ser normal isso de estar com várias profissões né é eu acho que essa visão assim é bem pro futuro mesmo né tipo até o Harari naquele livro 21 lições pro século 21 fala que cada vez mais as pessoas vão ter que se adaptar né às vezes se reinventar várias vezes durante uma vida né antigamente a pessoa pegava uma coisa e fazia aquilo pra vida e hoje em dia você vai estar experimentando coisas diferentes indo por caminhos diferentes e realmente agregando conhecimentos que eu acho que também isso gera inovação né uma pessoa que aprende uma coisa aprende outra e ela consegue enxergar um novo olhar então acho que é bem bem legal isso que você trouxe mesmo assim da gente enxergar essa esse nosso olhar múltiplo né a gente não é uma uma coisa só né a gente é um um campo infinito de possibilidades exatamente é e até especificamente por exemplo falando do exemplo do direito né tem uma área que tem crescido bastante que é o visual law que é law é lei em inglês né e leis visuais vou botar tradução livre aqui né então isso também é uma necessidade que tem surgido né justamente as pessoas entenderem que existe um conteúdo que é difícil de compreender e utilizando então os desenhos simples para contribuir para poder fazer com que isso fique mais leve mais lúdico mais criativo para que as pessoas entendam cada vez melhor né então exatamente o exemplo o que tu falou né de tu pegar uma uma profissão várias coisas e juntar então dá para tu juntar as diferentes áreas e aí a partir disso tu trabalha com inovação né e isso a inovação a gente já viu e já falou aqui num dos episódios aí do faturando com desenho simples que é o outro quadro que a gente tem aqui que justamente falando como os desenhos simples e a inovação são coisas que conversam muito e a inovação ela gera muito valor agregado cada vez mais as pessoas estão buscando inovar as empresas estão buscando inovar então saber trabalhar com os desenhos simples saber fazer facilitação visual vai fazer com que tu consiga também ter mais oportunidades no mercado de trabalho para somar nessa área da inovação então é novamente aí né são muitas áreas diferentes muitos olhares para poder agregar o desenho simples poder agregar a facilitação visual e aí a partir disso conseguir ganhar dinheiro com isso fazer renda extra ganhar de 2 a 5 mil reais no mês com essa habilidade do desenho simples né eu acho que é bem isso mesmo e acho que o pessoal já está vendo assim enxergando realmente que a vantagem as vantagens né e aí eu acho que para quem quer aplicar assim já entender isso melhor quais são os erros principais que as pessoas cometem na hora de começar a divulgar seus desenhos simples com receio de conflitar assim com o trabalho né eu acho que o principal e o primeiro assim que acaba acontecendo pelo menos que a gente também vê dos outros e coisas que já passaram pela minha cabeça é não conversar com o seu chefe né por esse medo de ah ele vai achar que eu estou desengajada que eu não gosto mais do meu trabalho que eu quero pedir demissão ele vai querer me demitir um monte de coisas ruins acabam passando na cabeça né mas a gente sempre preza né eu prezo sempre pela transparência pela verdade por poder né falar o que está acontecendo então é chegar e falar ó eu fiz um curso ou eu estou querendo desenvolver essa habilidade é queria saber se de repente eu posso ter espaço para trazer algumas ideias diferentes aqui se o teu chefe for uma pessoa é que tem visão né ele vai entender que isso pode ser bom ele não vai ver isso como uma coisa que vai brigar com o teu dia a dia porque na verdade tu vai estar tentando solucionar problemas de forma visual é isso que é o desenho simples e é isso que é a facilitação visual tu não está simplesmente não prestando atenção no trabalho e desenhando qualquer porcaria no teu caderno sabe não é isso acaba tendo às vezes uma conotação dessa dessa imagem né de um aluno que não está prestando atenção e que está só ali desenhando no canto do caderno qualquer coisa não é isso que tu vai fazer o que tu vai fazer é justamente tentar entender o teu dia a dia processos comunicações outras informações que são relevantes que precisam ser passadas para mais pessoas e que podem ser feitas de uma forma visual então tu está resolvendo um problema do teu chefe tu não está trazendo uma questão que é ruim para ele e aí conversar sobre isso com ele e aí ter uma conversa aberta fazer aquilo que também já vimos em muitos cursos de empreendedorismo e que a gente fala bastante também por aqui né Lucas no expert visual em outras comunicações nossas é tu trazer propostas então não é simplesmente chegar e falar ah tô aí não não te organiza sabe faz uma apresentação pega uns vídeos monta slide faz isso já entrega de uma forma visual é antes de comunicar sem ter nada que possa te apoiar já traz de uma forma mais organizada mais encantadora mostrando o que que é mostrando estudos de caso pode pegar alguns estudos de caso aqui da gente da Céu Azul facilitação tem muitas possibilidades de aplicação então falar sobre isso mas de uma forma estruturada é uma estratégia também para tu conversar com teu chefe de uma forma estratégica porque não é para ele achar que é brincadeira que é qualquer coisa e é justamente tu já vai estar treinando até para falar isso sobre isso com os teus clientes com o teu público-alvo para quem que tu vai vender então a primeira pessoa que tu vai começar a tentar vender é para o teu próprio chefe e aí fazer uma boa venda disso então explicar o que que é esse momento que tu está passando e aí ver o que que ele te responde e tudo mais e ter isso também seguir ouvir estar aberto para ouvir críticas também e aí trazer alguns exemplos e tudo mais eu acho que esse eu acabei falando o erro e também já a solução o outro erro que eu ia falar que são que é importante de ficar atento na hora de conseguir ter esse receio de conflitar com o seu trabalho atual que as pessoas acabam ficando meio em pânico é não contar para as pessoas que tu está fazendo e deixá-las descobrirem sozinhas e gerando até uma certa fofoca um certo ruído que a gente sabe que às vezes dentro da própria empresa tem isso normal qualquer ambiente de trabalho qualquer ambiente social tem fofoquinho e tem ruidinho e tudo mais então se tu não conta e se de repente um colega teu de trabalho vê que tu postou alguma coisa no Instagram no LinkedIn ou passou por ti ali pela mesa e está fazendo um negócio comentou e aí não é bem explicado isso pode gerar um ruído um ruído de comunicação que é justamente o que tu não quer tu não quer que as pessoas achem que tu está fazendo isso porque tu quer largar o emprego a não ser que tu realmente queira mas aí tu pode também conversar sobre isso mas assim se não é essa a ideia de tipo vou pegar minhas trouxas e ir embora é chegar e conversar do mesmo jeito que as pessoas fazem cursos por exemplo de marketing ou um curso para entender mais sobre pesquisa sobre dados qualquer outra categoria de curso de informação tu vai dizer que tu está fazendo um curso de desenho de facilitação visual ou que tu está estudando sobre essa área e aí comentar isso com as outras pessoas ajuda elas a entenderem o que é isso evitando esses ruídos e essas fofocas para que não chegue também isso no superior e aí fique uma coisa meio esquisita então esse erro é também bem importante novamente trazer transparência trazer a verdade o tempo inteiro o outro erro que acaba acontecendo é que a pessoa fica com vergonha de dizer que está precisando de renda extra porque a gente está aqui falando dos desenhos simples muito aplicado à área profissional não tem nenhum problema se tu quiser fazer desenho simples para se divertir para ti mesmo para não vender não tem problema algum mas o foco que a gente quer trabalhar nos nossos conteúdos é os desenhos para vender os desenhos de forma estratégica os desenhos para uma comunicação que é mais lúdica mas que fala sobre coisas muito sérias então a gente não precisa ter vergonha de estar precisando de mais dinheiro eu acho que se tu perguntar para 99% da população mundial se ela gostaria de ganhar mais dinheiro ela vai te dizer que sim então assim às vezes dentro do teu próprio trabalho não tem ainda uma possibilidade de crescimento de desenvolvimento para crescer para ter mais dinheiro no momento no tempo que tu precisa porque justamente a vantagem de trabalhar com desenho simples com a facilitação visual é que tu consegue ganhar dinheiro muito rápido então os projetos eles são muito rápidos às vezes em um dia em um final de semana em uma semana tu já consegue fazer uma renda extra de 500 reais mil reais e aí por isso que a gente está falando aqui que é um serviço que é possível de ser feito de renda extra de 2 a 5 mil reais no mês porque em pouco tempo tu consegue fazer esse nível de fluxo de caixa então se tu não tem a possibilidade que a gente sabe que às vezes dentro do próprio trabalho é um pouco mais demorado para tu ganhar uma promoção para tu ganhar um bônus você tem que esperar o ano inteiro tem todo um projeto de carreira que precisa acontecer vale a pena sim tu trabalhar com os desenhos simples para ter essa renda extra e não há necessidade de ter vergonha disso vergonha de quem não quer trabalhar de quem está aí matando roubando quem quer ganhar dinheiro de paneira honesta não precisa ter vergonha então eu acho que é super tranquilo também de superar isso explicando é isso não esconder o jogo esse erro é de não esconder o jogo e eu acho que uma outra coisa que acaba acontecendo é que quando a pessoa está com essa vergonha não quer contar para os colegas para o chefe não para a chefe ela acaba excluindo as pessoas do trabalho das suas redes sociais também então a gente já conversou com alguns alunos que fizeram isso não vamos citar nomes porque estavam com vergonha e aí acabaram não eu bloqueei minha chefe porque eu não quero que ela saiba que eu estou fazendo isso não sei o que e isso acaba sendo um erro justamente porque você está ali escondendo o jogo a gente sabe que mentira tem perna curta uma hora a pessoa descobre então é melhor você contar mesmo e abrir o jogo e falar com as pessoas e contar isso de uma maneira positiva de uma maneira alegre de uma maneira feliz não tem por que ficar com vergonha disso ou com medo e tudo mais e eu acho que só também mais um erro que acaba acontecendo é quando as pessoas querem começar a trabalhar com a facilitação visual com a venda dos desenhos simples para fazer renda extra e cria um pseudônimo que ninguém vai conhecer gerando tipo num Instagram da vida assim né gerando pouco engajamento e confiança e aí acaba que a divulgação é totalmente ineficiente né e aí justamente por tu ser um perfil quase anônimo que ninguém sabe quem é de onde veio o que é aquilo quem é aquela pessoa tu não vai ter venda tu não vai ter clientes é mais difícil de conquistar os clientes né então assim tu abrir o jogo vai te trazer a renda essa que tu deseja né então se tu quer trabalhar com isso quiser vender projetos chegar e mostrar realmente a cara e não ficar escondendo criando esses perfis que ninguém sabe nem quem é e enfim uma das coisas que a gente fala muito no Experte Visual para ter clientes é o nosso mapa da rede né então ter essas pessoas que já te conhecem e contar que tu está fazendo isso é um dos passos que tu precisa dar para conseguir conquistar clientes e poder vender os teus trabalhos de desenhos simples e aí tu simplesmente fazer isso de forma anônima não vai te gerar nada então assim não tem muito por que fazer isso assim tu vai só perder tempo e ficar frustrado que ninguém te dá like que ninguém fala contigo e que tu não vende e que tu está gastando um super tempo colocando o teu trabalho lá e que ninguém interage com aquilo então acho que esses são alguns erros e soluções para resolver esses erros né acho que deu bastante informação para a galera saber assim o que não fazer né e como fazer e aí eu acho que seria legal talvez trazer um exemplo né se tem algum exemplo assim de uma forma legal uma forma que funcione assim sim é a gente já falou aí então do Arnaldo da Janine da Bia mas eu quero também citar um exemplo que eu acho muito incrível que é da Marcia Sakamoto vale muito a pena vocês seguirem ela no Instagram e no LinkedIn porque o trabalho dela é muito legal ela consegue justamente ela fez o curso Experte Visual e ela porque tem isso né gente no curso Experte Visual tem coisas que precisa fazer para gerar o resultado que você deseja e aí algumas pessoas não fazem o que é necessário e a Marcia faz o que é necessário e o que acontece ela tem resultados maravilhosos então vale a pena vocês acompanharem para entender do que eu estou falando mas basicamente ela aposta com muita frequência conteúdos simples conteúdos estratégicos e conteúdos que ajudam as pessoas que é o público-alvo dela que são as empresas pessoas que estão ali buscando se instruir a respeito de novos conteúdos né conteúdos inovadores e tudo mais e ela faz isso no Instagram e faz isso no LinkedIn e é muito legal ela fazer isso no LinkedIn porque o LinkedIn ele não é uma rede social tão visual e aí quando a gente coloca uma coisa visual lá bomba muito e ela já está fazendo isso há muito tempo então ela já tem aí um ano e pouco que ela tem postado com frequência e ela alcança assim cinco mil pessoas em um post de Instagram de Instagram não de LinkedIn então vejam a estratégia que a Márcia usa para divulgar os seus trabalhos coisas que ela aprendeu no Experto Visual que ela está colocando em prática e aí a partir disso ela tem uma frequência muito grande de venda dos desenhos simples de venda da facilitação visual então ela está ali e ela tem um trabalho fixo tá gente ela não largou o emprego dela ela continua trabalhando ela trabalha em uma agência de comunicação é interessante até porque como ela trabalha em uma agência de comunicação tem mais a ver com a parte visual que é diferente da história da Janine e do Arnaldo e da Bia que trabalham em empresas que não tem nada a ver com comunicação visual então é muito legal justamente porque ela consegue também ter esse reconhecimento interno no trabalho dela e também pegar novos projetos e não conflita e ela super conversou com a equipe dela com os chefes e tudo mais e zero conflita com o trabalho que ela já faz lá e ela é super bem sucedida então fica também um exemplo bacana de pra vocês conhecerem perfeito então acho que é isso pessoal acho que já deu esse tema aí foi bem profundo né deu pra uma clareza grande aí de como é importante saber divulgar e não conflitar com o seu trabalho é exato é e é isso assim a gente não tá recomendando que as pessoas simplesmente deixem de fazer suas coisas e agora trabalhem somente com os desenhos simples e com a facilitação visual não é isso dá pra tu fazer um caminho paralelo e continuar fazendo a renda extra de dois a cinco mil reais no mês com o trabalho fixo então imagina só também essa possibilidade né muito legal isso com certeza então é isso acho que amanhã estamos de volta né com mais um tema de 12 é isso empreendedorismo visual gente vamos ganhar dinheiro com esses desenhos né pelo amor de Deus até amanhã até amanhã tchau 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 tchau